Já rola aquela chuva de flash ali pra cima do Lucão e do Jadson, Jadson, bom atacado, consegue pescar o primeiro, o Lucão já faz um belo double kill, triple kill pro Lucão, olha o que ele fez, o Jadson chegou pescando, fez, olha o Lucão vai fazendo aquele ninja defuse, vem chegando aqui, ali, o Akemi, ele vai tentando explotar pra cima do Lucão, vai tentando dar bala, o Lucão consegue pescar ele, será que dá tempo de defusar, muito miado ali, o Lucão com 18 de HP, deu pra defusar, ia fazendo um belo trabalho, double kill do dele, fez um 3K não oficial, o Lucão já faz um belo double kill, agora pescando ali, o Duny e também o Inks, vai tentando, e o Lucão, vamos ter lá ele, passou todo mundo ali pelo, no caso, pela varanda, vai chegando o Lucão num marote incrível, ele já chega pra trocar primeiro, vai fazendo um belo double kill, o Inks e o Duny, a cara separada, vai ficando pra ele, vai ficando complicatíssimo ali, o Shandex já chegou pescando, belo double kill, agora também ali o Lucão ficou apenas a Carol, vamos se ligar nela, já dá um belo headshot, parte pra cima do Lucão, e o Lucão faz ali um 3K, o Lucão oficial, o Lucão já voltou, pegou na cidade, já volta, pega na cidade, já volta, pega na cidade, também já pega ali, no caso, um, já pegaram ali o Katz e o Shandex, Lucão, trabalha com essa cara, já consegue pescar ali a Carol, o Inks, vai chegando por ali, o MXN não consegue pescar o Shandex, o Lucão já faz um belo double kill pescando o Inks, ficou apenas o MXN, ele parte pra cima, vai tentando buscar o seu terceiro kill, ele parte pra cima do Lucão, acaba tomando essa bola, e é 4 a 3, Carol, vai chegar por trás, tem gente por ali, é o Lucão, ela já precisava de um Katz, o Lucão bota a cara, consegue pescar, a Carol faz o belo double kill pescando, também o MXN, ele já fica pronto pra entrar, já recua o pouco, o Lucão parte pra cima, consegue pescar o primeiro, faz o belo double kill pescando, também ali o Akemi. Não tá conseguindo fazer nada, a Carol já pega ali, no caso, o Shake, ficou apenas o Lucão, o Shandex, eles querem acabar com o Gabe, já chegou a fazer um belo double kill ali o Lucão, a Carol já pega ali no caso, o Lucão...